Se achando, por que ganhar a blusa do Laélio? Tá tocando o que, meu amigo? É bom que ele botou meu corpo aqui, ó, e a cabeça do Mickey. Laélio, eu quero uma dessa camiseta que o Cacá tá. Com esse menenzinho sabidinho que tá subindo aqui sem ninguém mandar. E ela vem no gás. Força! Gente, olha isso aqui, ó. Suada pra cacete. Projeto Emagrece Miséria. Vamos, galerinha. Se anima. Já acordei 5 horas da manhã. Ela tá aqui em 5 e meia. Mas quer dizer que eu estou... Afim de continuar. Quero agradecer ao doutor Fernando Guanabara. Por me ajudando nessa caminhada de Emagrece Miséria. Do Emagrece Miséria. E também, também, meu amigo, o Alberoni, o Fred. Obrigado pela parceria. Aí tem a Atrosfit. E a gente... Triad! Vamos ver. E eu... Sou uma pessoa que... Sou um pouco irresponsável. Por algumas coisas. Mas, na verdade, eu era. Eu era porque agora eu tenho uma pessoa que vai cuidar de mim. Porque Deus é bom. Deus só manda pérolas pra cuidar dessa coleguinha abençoada. E eu tô aqui com a Michelle, dentro do meu closet. Batei uma prosa. Michelle tá aqui. Ela é coach. E ela vai cuidar de mim agora. E vai dar um jeito na minha vida. Mas eu sei que pra ela dar um jeito na minha vida, eu preciso também ajudar ela. Porque ela sozinha não vai conseguir. Mas eu tô disposta e a gente vai chegar longe. E eu já fiz uma outra vez coach. E não dei continuidade. Porque... Não sei. Não foi. Não aconteceu. Mas... Pra falar a verdade com vocês, foi muito diferente do que eu vivi a primeira vez. Hoje foi a minha primeira sessão. É a obra aqui em casa. Não se preocupe. Eu tô só por mim. Falando a verdade pra vocês, hoje foi tudo muito diferente do que eu já vivi. Foi muito bacana o início. E eu vou estar mostrando pra vocês tudo que vai. No decorrer desse acompanhamento da Michelle comigo. Tá bom? Então, vou deixar o contato dela aqui pra vocês. Quem tiver interesse. Ela é maravilha. Malhei. Piscou. Eu sei que era... Eu sei que era... Eu sei que era o negócio da obra. E agora já tô no ensaio. Oi? Oi, gente. Pensa em agarrar desse quadro de vaga. Pensa em agarrar desse quadro de vaga. Pensa em agarrar desse quadro de vaga. Tchau. Eu sei que era o negócio da nossa vida. Pensa em agarrar desse quadro de vaga. E aí... Pensa em agarrar desse quadro de vaga.